O que ele está a fazer, os básicos que tu dizes que ele entende, eu percebo a tua opinião Catral, ok? Podes tentar fazer aquilo que eu faço, porque os teus básicos devem ser péssimos, ok mano? Ok mano? O básico de um jogador de nível 9 tem que ser muito superior a isto, isto tem a ver com o nível de aprendizagem Catral É assim que funciona, e eu vi o teu comentário, vocês preferem estar a ver vídeos de porn do que estar a foder gajas Maninho, deves foder muito também, é só o que eu te digo mano Ok puto? Deves foder muito também mano, sabes porquê? Deve ter sido a tua mãe que te ensinou Ok Catral? Ok? Deve ter sido a tua mãe que te ensinou mano E não deve ter sido para... Deve ter dado uma borla, ok mano? É só o que eu te digo Deve ser o que os internacionais pensam dos portugueses Estás completamente enganado mano Estás completamente enganado É que estás a falar com um gajo que conheceu mais de 100 pessoas tops internacionais a jogar esta merda Porque treinei e joguei contra eles mano E infelizmente nunca fui profissional, não havia um único profissional na minha altura em Portugal E joguei contra muitos mano E não houve uma puta de um estrangeiro que não dissesse que jogávamos forte É assim puto O problema Catral é que tu estás a tentar dar trigger às pessoas mano E eu percebo mano, se a tua mãe tivesse a profissão Se a minha mãe tivesse a profissão da tua Eu também era um bocado azeitado e o caralho Ok puto? Por isso tipo, pá, cuidado com a próxima frase Porque vais de banho muito rápido daqui, ok puto? Percebo que estejas a tentar trollar E a tentar brincar e não sei o quê Eu também percebo, se a minha mãe fosse uma puta Também era super chateado da puta dos cornes puto Também não sabia muito bem, era toda a gente a dar-me bullying e o caralho Um gajo nem sequer sabia Tu às tantas nem sequer sabes quem é que é o teu pai, não é? Obrigado mano, mas já não tenho mãe Ok, não me digas que ela bazou quando nasceste Não vais dizer que ela morreu cedo puto Tendo em conta o que tu estás a dizer no chat A probabilidade é que ela tenha bazado Depois tu teres aprendido a falar Ok? Portanto não me fodas, ok? Portanto eu tenho 35 anos mano Eu conheço muita gente que não tem mãe, pá O pessoal já está velho E gajo que dizem aquilo que tu dizes no chat As mães é que bazaram, não morreram Conta lá Com que idade é que ela se foi embora? Foste educado por quem? Também não foste para uma casa do gaiato Ou para freiras, ó caralho, puto Fui na rua? Queres contar a tua história na stream? Pensa se estás no 9gag Ou nos comentários do caralho que te foda, pá Não é? E agora finge lá que o que eu estou a dizer não bate Finge lá, puto Finge lá que o que eu estou a dizer não bate A única coisa que eu sei, cadrão É que se eu te tivesse a dizer isto à frente, mano Tu não dizias pio Sabes, puto? Porque quem se comporta como tu te comportas no chat da Twitch Eu conheço bem Não dizias pio Sabes o que era pior? Dava para te insultar a tua mãe à tua frente, puto E tu não dizias pio Sabes? Sabes o que é que é pio? Quem ia defender era a tua mãe Quem ia defender e meter lá Ai não A honra de minha casa e o caralho Era a puta da tua cota, mano Porque tu não abrias a puta da boca, mano Tu estás a falar com um gajo, chaval Para tu teres noção Do que é que eu faço a gente como tu Eu adoro, mano Porque eu não me medo com ninguém Sabes como é que é, mano? Eu vou-te explicar É assim desde puto Portanto, já aconteceu com várias pessoas Só depois de fazer xixi É que podes ir para casa Agora pensa no que eu estou a dizer Só depois de fazer xixi É que podes ir para casa Agora pensa Como é que tu chegas a casa, mano É que depois vais ter que contar a alguém em casa Porquê é que fez xixi Adoro Ok, catral? Não estás nesse stream do Moraes, mano Eu faço-te um chinelo, puto Teus noção, ok, mano? Faz alguém com um chinelo? Não Por isso põe-te no caralho de foda Fecha a puta da stream Nem te vou dar ban Desapareces E não voltas Ok, mano? Mas tu tens noção, mano Estas merdas que eu estou a dizer Não se inventam, ok, mano? Aconteceu uma vez E eu achei piada A partir daí aconteceu a vários, bá Portanto, cuidado, ok, mano? Já chega? Ah, eu acho que sim Eu acho que já chega Que atrasado mental do caralho Não admito, ok, mano? Não admito Nem posso admitir Compreensível este puxo Tens a ronda completamente perdida Completamente compreensível Eu só tenho pena É de estares a levar repos no A Eu queria-te ver a defender o B E a ganhar Ou a levar empenos no B Quando ganhaste o B Tinhas lá três jogadores Não é? E ganhaste ali o B Numa montagem que eu não gostei muito Não é? Diga-se de passagem Aquela do boost Eu expliquei-te, não é? Tiveste um bocadinho de sorte Ficaste a 17 Se morres ali O teu meito dá a trade O gajo que te matou E vai morrer a seguir E o B está aberto Em 4 para 3 Quando estavas no boost De MP9, não é? Mas a verdade é esta, caralho É que o Cityside Apesar de tu não estás A jogar muito bem Vai-te correndo bem E não é por ti Que tu ganhas Ou perde o jogo Acredito no que eu estou a dizer Em relação a esse atrasado mental Do catrago Eu não admito esse tipo de merdas Ok? Já não podes ficar assim Tão fodido por um miúdo Falar assim Mas falares da mãe do rapaz Acho que foi demais Quede-se franco Isso é simples, puto Se achas que foi demais Vais fazer uma queixa na PSP Ou então mandas um report Para a Twitch Só que tens de ter isto em conta Eu já jantei Com o dono da Twitch europeia E com o representante máximo Da Península Ibérica E Grã-Bretanha E foi conforme eles Que me convidaram Portanto, boa sorte A formalizares o teu report Ok, mano? Porque mesmo que metas lá Os clipezinhos todos E o caralho O pessoal vai-me ligar A dizer que Que, pá Que o pessoal é Pá, o pessoal é criativo Este gajo não tem O mínimo de educação O Guido Santos Tu deves ser um gandaconas, mano Se tu achas que eu estou aqui No meu local de trabalho E admito que cheguem aí Putos do caralho que foda Que só estão a spamar o chat Para, de certa forma Denegrir aquilo que aqui se faz E se eu sou obrigado A admitir isso Estás completamente enganado, mano Eu dentro de minha casa E aqui é a minha casa Porque esta stream Toda a gente sabe Quem é que manda nela Certo? Pode não se dizer Que seja minha, certo? Porque uma stream É uma merda demasiado interativa Pode dizer que seja minha Mas toda a gente sabe Quem é que manda Porque alguém tem que mandar, pá Esta merda Esta stream Não é um direito teu Ok? Quando tu dizes Ah, não sei quem Não tem o mínimo de educação Não, puta Eu digo às pessoas O que elas deviam ter ouvido Precisas o que eu estou a dizer Ou não? E eu não admito Que em minha casa Falem toda a hora, mano Ah, não sei quem Não sei quem Não sei quem Não sei quem Vais-te embora muito rápido E esse atrasado mental Foi-se embora Sabes porquê? Sem precisar de levar ban Porque percebeu exatamente Com quem é que estava a falar E eu gosto dessa merda Sabe porquê? Porque falo para um E toca há mais uns quantos Tu achas que estás a falar Com um gajo que é? Que nasceu ontem, caramba Eu com 14 anos, pá Os meus pais não me faltavam ao respeito, pá Não tinham razões para isso Nem legitimidade, pá Com 14 anos Os meus pais não me faltavam ao respeito E agora com 35 anos Vou admitir que um gajo chega aqui Estou só a dar a minha opinião Não, não estava Ok? Eu não sou o ante, pá Eu não estou aqui para tentar agradar a toda a gente E para fazer amizade com o PewDiePie, pá Não sou o Sarcásio, meu Estou-me a cagar se a Cristina Ferreira Me vai convidar ou não para a TVI, meu Pensas que estás onde, pá? Esta merda sempre foi assim, mano Há 3 anos que esta stream é assim Vocês estão completamente com liberdade Para fazer o que quiserem Trollarem e o caralho Brincarem e o caralho Foda-se, pô Tenha aí modos que são trolls Foda-se Por isso não me fodam Tenho subs que são trolls Tenho mods que são trolls Que eu conheci a trollar Jogo com gajo níveis 10 Que chegaram aqui para mandarem demos a trollar E jogo com eles Fiz amizade com eles Agora, faltas de respeito, mano? Quê? Tu achas que Ah, mas tens de ter paciência É só um miúdo na internet a faltar ao respeito Foda-se que está para outro sítio, caralho Está para outro sítio, mano Ou tu achas que não faz parte da minha responsabilidade tirar daqui o lixo Quanto menos lixo aqui houver Melhor é para as pessoas que cá estão Não basou? Mas está calado, pá E nem precisa de levar banho Porque senão leva banho, não é? Não? Ah, por acaso Para mim não falou Que eu não vi Vou falar da semana Vocês são malucos, ok? E o que eu estou a fazer É que nem sequer é difícil, percebem? Porque o pessoal pensa que na internet Posso fazer de conta que sou o Chuck Norris Mano, não, não podes Porque o Chuck Norris não se comporta assim na internet Ok? Vocês já viram o Chuck Norris Ou o Stallone A vir aqui para o chato e insultar alguém? Não Não vem Pá What the fuck, mano? Só tenho pena em atrasarmos a DM do miúdo Porque a DM está boa, não é? Agora é tal coisa Né? Este Cityside Está-me a aziar também, pá Porque eu queria ver o gajo a carregar no B Pá, pensem comigo Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Quando o jogo começa Eu estou a fazer figas do género Defende B, caralho Defende B Pá, eu não digo Mas é óbvio, não é? Defende B Defende B Porquê? Porque esta merda é sempre B, mano Inferno é sempre B No Face Então mais alto nível ou o que for É sempre B E o que está a acontecer é que Quando ele vai B Eu não gosto das montagens E o gajo ganha a ronda E depois E depois só leva recto no A Epá, foda-se E depois há uma montagem que eu não gosto Que eles se chegam ali a saltar E o caralho também E os gajos não vão B Vão A Epá, foda-se, mano Está-me a meter raiva Porque não consigo Tipo Até Eu não consigo explicar-me Estão a ver? Tipo Factualmente O género Diz-te porquê que deu merda? Não consigo, não é? A única coisa que podemos dizer É que ele nunca ganha banana, não é? E pode ganhar, não é? Agora não pode Porque não tem utility para isso Ok Há WP para dentro do B? Não Trocaste arma para quê? Ficaste tu cafamás Bom Oi? Ok Ó fangle na fonte 5 estrelas Ai que caralho Tu és maluco Ok? Cuidado com o lurker Tu não podes chegar dali assim A saltar à bruta Ou a trocar de arma Estás a ver? Como tu ficas logo indeciso CACB Mas eu vou ter que dizer Adorei a montagem Ok? Essa montagem é muito forte Quad Lá em cima Demo 4 Praticamente impossível de molar Não vou dizer impossível Porque no outro dia Molaram-me sem querer Queimaram em cima daquela merda Fiquei aziado como o caralho Acontece A primeira vez que aconteceu Só ouvi uma vez Um gajo a queimar em cima do quad E fui eu Seja como for Segundo gajo Ofengel na fonte Ok? Mesmo que fiques branco O teu mate do quad Nunca vai ficar branco É porque está protegido Pelaquela parede E tu não vais morrer Antes do teu mate Fazer o primeiro contato Tu ficas branco E ficas quietinho Tranquilo Ninguém te vai matar Porque o teu mate É que vai armar a puta Vais deixar de ficar branco Enquanto o teu teammate Está a disparar para os gajos É só manteres o Ofengel Ou abrireses um bocadinho Festival do caralho Matar 3 assim Não é nada difícil Com M4 Famares E gosto Da troca da arma Porque é mais ficha Teres a M4 no quad Porque o primeiro contacto É mais importante Do que o segundo Ali de Famares A queima-rouba Ok? Outra cena É a utility Nunca boostas um gajo no quad Que tenha a smoke E aí já falhaste Ok? Percebes? Normalmente smoke As primeiras boostas depois Tens é que aprender A fazer o boost Coisa e tal Boa parede de smokes Mas já vai Já estás fulido Ok? Boa awareness Mas é fulido É fulido Mas aqui tens Coisa e tal Ele só deu a sua opinião Ao utilizares a Mandelo como argumento Estás a perder a razão Quando jogas tu contra os face E te testes Também és um bote A nível de jogadas Mas disso não falas Lulu Primeiro Se tu achas que eu sou um bote A nível de jogadas Tu não percebes Um caralho de CS Ok Lulu Isso é logo a primeira E isto nem sequer é a minha opinião É factual É demasiado óbvio É demasiado simples Se tu vês a minha stream E não percebes o que é que eu estou a fazer Na totalidade do jogo É que é ronda atrás de ronda Ok? É que eu não javar de propósito Porque como estou a streamar Eu não javar de propósito Eu não puxo quando não devo puxar Eu não me mostro quando não devo mostrar Eu quando me mostro Explico porque é que me mostrei Etc Ok mano? Eu tento fazer sempre sentido De propósito É uma preocupação que eu tenho A jogar Faceit Sou provavelmente o único Jogador nível 10 Que tem essa preocupação Porque o pessoal que sabe jogar No Faceit Tipo Javarda Como o caralho Ok? Em relação a eu utilizar A mãe dele Para ter não sei o que A partir do momento Em que ele vem para a internet E insultar E tentar gozar E o caralho Eu posso utilizar O que eu quiser Ok Lulu? Posso utilizar a mãe dele A avó dele Ou até a bisavó Que já faleceu E que provavelmente Já faleceu E se houver vida Depois da morte Já se deve ter Arrependido De ter parido A avó dele Nem sequer foi A mãe Ok mano? Posso utilizar o que eu quiser Porque eu também estou na internet Não é só o puto A diferença é que eu dizia Isso na cara Percebes mano? Tu vês o nível de respeito Que eu tenho Com pessoas que se comportam assim Porque eu também Dei na internet Há muitos anos E nunca me comportei assim Agora Se tu me perguntares assim Oh velho Então tu não gostas De arranjar merda com ninguém Não eu não gosto Só que eu tenho Outra característica Como pessoa Eu não gosto De arranjar molho Com ninguém Nunca Nunca Eu não sou nada Quesilhoso Eu sou um gajo Super na paz Super bem disposto Esforço-me mesmo Para ser boa companhia Esforço-me mesmo Para ser boa companhia Acredita? Só que tenho uma cena Que é minha Que é É que se tu quiseres Fazer molho Eu faço-te logo Uma bolunhezazinha Muito rápido Adoro O que é que és que eu te diga? Tipo não desgosto Percebes? Não é aquela coisa do Epá e sentes-te mal Se alguém arranjar merda? Não, não sinto Sinto-me espetacularmente bem Mano, é uma característica Que eu tenho O que é que és que eu te diga? Percebes? É o mesmo que beber De um perrinhon Estás a ver? É uma cena que eu nunca Compraria É demasiado caro Mas se tu trouxeres Uma garrafa cá para casa Foda-se ao puto Não sobrevive esse dia Porque é mesmo Champanha Como deve ser Falta qualidade Percebes o que é que eu estou a dizer? Portanto eu posso falar Do que eu quiser Não é? Tendo em conta o que estou a dizer E ele não estava a dar a sua opinião Porque aquilo não era uma opinião Aquilo era gozar Era trolar E denegrir Não era mais nada Percebes, Dudu? Portanto os teus argumentos Não fazem sentido nenhum Se não percebes um caralho Do que é que eu faço Quando estou a jogar CS Não podes opinar Acerca de um jogador de CS Se quer Ok, mano? Se quer opinar Ah, mas eu tenho a minha opinião Oh puto, vai Dá a opinião à tua mãe Ela é que te pariu Ela é que tem paciência Para ouvir a tua opinião, pá Foda-se ao puto É que tu tens de ter a noção Que esta merda é assim Há três anos, mano Ok, mano? Era assim com dez viewers Com cinco viewers Com cem viewers Com quinhentos Não interessa Há de ser sempre assim Puto, eu não consigo streamar De outra maneira Ok Tchau 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 Tchau